Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de indicação. Hoje eu decidi trazer uma banda que eu estou com ela na cabeça há tempos pra falar pra vocês em vídeo. É uma banda incrível, vocês já estão vendo o nome aí no título, talvez, não sei se eu vou colocar isso mesmo, mas pra mim é a melhor banda que surgiu nos últimos anos, assim, tipo, que coisa mais maravilhosa. E estamos falando de Greta Van Fleet, é uma banda que não tem nem 10 anos, eles surgiram em 2012. É uma banda formada por três irmãos de Michigan, eu não sei como que pronuncia o nome desse lugar, nos Estados Unidos. E são uns meninos novinhos de 22 anos, sabe? E eles são tão incríveis. Eu falo novinho como se eu fosse muito mais feliz. Sério, gente, vão escutar, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você escuta a voz desse garoto, quando você escuta essa banda tocando, você não imagina que é um garoto de 22 anos. Você acha que, tipo, é o Robert Plant. Não, mentira, eles realmente tem uma voz muito parecida com o Robert Plant, mas dá pra diferenciar, óbvio, tá bom? Tem muita gente falando assim, ah, é cópia. Eu não acho que é cópia, eu acho que tem uma grande inspiração no Led Zeppelin aqui e que precisava de alguma coisa surgindo assim agora, de pessoas novas, pra bombar, entendeu? A gente tá muito carente de banda desse nível de uns tempos pra cá, de bons tempos pra cá, bons tempos. Eu acho que é a última grande banda, sim, vocês podem me julgar se eu estiver falando besteira, mas na minha opinião, a última grandessíssima banda que surgiu, assim, tipo, grandessíssima mesmo, é Fofo Fighters. E, tipo, já é uma banda que faz tempo, sabe? Eu amo a Venge Semifold, por exemplo, que é uma banda mais nova que Fofo Fighters, mas, tipo, eu acho que eles são grandessíssimos. Eles são grandes, eles são incríveis, mas eles são muito mais nichados, sabe? Eles não, tipo, não englobam grande parte do público do rock. Greta Van Fleet tem muito pé em Led Zeppelin. Led Zeppelin é uma das melhores bandas do universo. Tipo, assim, tá nos top 5. Tá bom, eu posso só falar da minha opinião, mas, tipo, num geral, se a gente for conversar num consenso geral com as pessoas que curtem rock, Led Zeppelin é, tipo, uma das melhores bandas do mundo. Pra mim, ela fica em terceiro lugar. Ou segundo. Ah, depende. É, tipo, vai, vamos lá. Minhas melhores bandas pra mim na vida. Primeiro lugar, Beatles, isso nunca vai mudar. Beatles, pra mim, é o primeiro lugar de todos. E os outros lugares vão mudando, conforme as fases da minha vida. Mas é, Queen, Zeppelin, Black Sabbath e Pink Floyd. Essas das quatro bandas, pra mim, são as que entram no top 5 das melhores do universo. Já surgiram no mundo. Mas, então, tipo, Zeppelin é uma banda incrível. E o Greta Van Fleet tem, tipo, muita influência de Zeppelin. E o próprio Robert Plant falou de Greta Van Fleet. Falou que parecia que era ele. O Josh, vocalista, ele é incrível. Que menino incrível. E, tipo, assim, quando você escuta a versão gravada, a versão de estúdio, tem muito mais... É muito mais parecido do que Zeppelin do que eles ao vivo. Acho que, tipo, na hora de editar aquilo ali, deram uma puxadinha a mais pra parecer o Robert Plant. Parece sim, mas, tipo, ao vivo parece... Ou ao vivo parece menos. Sabe? Tipo, você consegue ver que o menino tem a voz dele, assim... É única também, sabe? Não é, tipo, uma cópia do Plant. Ele tem a sua exclusividade também. Bem, eu tô falando muito do vocal aqui, mas a banda inteira é incrível, gente. Tipo, assim, sério. A primeira vez que eu escutei, meu pai me indicou, eu tava tocando muito em 89, só que tava tocando muito num programa que eu não escuto tanto assim, que é o 2 da tarde. Escuto às vezes, mas eu tô viciada mesmo, é no do Balacobaco. Então, eu tava tocando muito, o PH e a Dani estavam indicando, tipo, eles sempre colocam, falam de uma lista dos mais tocados nos Estados Unidos, e falam de bandas novas, isso é muito legal. E aí meu pai falou, mano, tem uma banda que tá tocando na 89, que, tipo, assim, não tô acreditando nisso. Aí eu fui escutar e eu fiquei, tipo, meu Deus! E aí a primeira vez que eu escutei a Safari Song, que é uma música muito boa, eu fiquei, tipo, que música é essa de Zeppelin que eu nunca tinha escutado. Aí depois que eu fui passando e falei, ok, não é Zeppelin, mas parece, mas tem uma grande influência. Que banda maravilhosa! E, de verdade, é a melhor banda dos últimos 10 anos, sem sombra de dúvidas. E eu acho que nem vai surgir outra tão boa assim, até completar 10 anos do surgimento de Greta Van Fleet. Eles já existem desde 2012, mas começou a bombar mesmo esse ano. No final do ano passado, começou a bombar no final do ano passado. Eles já tocavam em festivais há um tempo, e eles, tipo, estavam lá embaixo do cartaz, sabe? Sabe aquele cartaz de festival que tem, tipo, o Red Line? Aí tem outras bandas que são muito conhecidas, não conhecidas, aí vai baixando pra bandas que ninguém conhece e que vão surgir a partir desse festival, porque um festival é muito importante pra apresentar pra gente novas bandas, né? Eles apostam em bandas, em artistas bons, e colocam ali pra que a gente conheça essas pessoas. Ah, chegou cedo, quer chegar no palco do Red Line e vai ficar lá grudado. Vai tocar antes algumas bandas que a gente não conhece, que a gente pode vir a gostar. Eu já, já aconteceu isso comigo em festival. Eu, coisa que o Diego já gostava, eu não dava atenção. Hoje eu já dou mais atenção pras coisas, tá? Antes eu era meio chata, tipo, ah, as coisas que eu já gostava e dance. Mas aí, tipo, o Diego gostava de Hell in Down e de Blackstone Cherry. Eu ficava, tipo, ok, beleza. E aí, a gente foi no Maximus, que teve os dois, e eu fiquei, tipo, chocada. Muito bons. Depois eu falo deles em outro vídeo, exclusivamente, mas eles são muito bons. E o Grand Theft Auto Fleet, tipo, eles começaram assim. Eles começaram aquela coisa, né? Bando de garagem, nananã, os moleque. Eles têm uma grande vantagem de ter surgido em 2012, que é uma época que já tem internet, que já tem YouTube, que já tem, né, muitas coisas pra se divulgar, que você não precisa de gravadora, que você consegue fazer as coisas sozinho. Tô dizendo que não precisa de gravadora, que, assim, não é, assim, fundamental. Óbvio que é uma coisa importante, que o seu trabalho vai ficar melhor. Só que hoje você pode fazer música na sua casa e lançar ela no Spotify ou no YouTube. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, não vai ter a qualidade de um grande estúdio, mas vai estar lá e as pessoas vão ver. E se você for um grande destaque, as pessoas vão começar a falar de você. Então, eles surgiram assim, pequenininhos, e eles começaram a tocar festival lá na última linha. Grand Theft Auto Fleet, bem pequenininho. E agora já estão, tipo, na terceira linha, com um nome maior, e, tipo, isso é tão legal, gente. Eu quero tanto que eles venham pro Brasil, porque eu vou ficar louca, e eu vou no show deles. E por incrível que eu mereço, uma banda tão boa assim, ainda não tem um CD. Não tem um... um CD fixo. Eles só tem EP. Eles lançaram algumas músicas, e eles não lançaram o CD ainda, mas eles estão gravando, já apareceu várias notícias, eles já falaram sobre isso, e eu tô bem ansiosa. E quando eles lançarem o CD, definitivamente, eu vou falar pra vocês. Provavelmente lá no Instagram e no blog, porque, tipo, se a coisa surge no meio do dia, eu não estou com a câmera, não vou poder lançar esse vídeo agora, eu coloco no Instagram, no Stories, tipo, ah, lançamento de hoje, muito bom, né, 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 e postam no vlog alguma coisa, se eu achar que há necessidade de se estender nisso. Então, me segue lá no Instagram, lunderlineroberti, e aqui embaixo eu vou deixar o link do vlog, porque eu tô muito empolgada, porque eu realmente acho eles muito incríveis, e eu quero que as pessoas conheçam, e que eles ganhem destaque, e que eles venham tocar no Brasil, e que eles passam uma grande trilha mundial, porque são muito bons, cara. Então, vai lá conhecer. Se você já conhece, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês também amam, se vocês... Meu Deus, entendeu? E se você é uma pessoa que fica falando, ai, é cópia, não copie, gente, sério, presta atenção na importância de surgir uma banda assim agora. Pensa, para de pensar um pouquinho, quanto tempo não surge uma banda com uma qualidade desse jeito, e que apareça tanto assim, tipo, a gente tá vivendo uma época em que a gente não tem mais movimentos novos, em que a gente não tem mais tantas coisas surgindo, assim, tipo, tem muita coisa surgindo, eu sei disso, mas não tem tanto destaque, não tá aparecendo tanto. Eles estão... Então, eles estão, tipo, eu acho que eles estão transformando um pouquinho a época que a gente tá vivendo na música, no rock principalmente. Eles estão mostrando aí uma nova cara, jovens, entendeu? Tipo, eles vão... As pessoas que são jovens agora vão acompanhar o crescimento deles, assim como muita gente, nossos pais e avós, acompanharam bandas que a gente escuta até hoje. E isso é muito importante, sabe? Eu acho que o surgimento de uma banda assim agora é incrível, muito importante, e essa influência em Zeppelin, que é um clássico, sabe? Vamos dar atenção pra isso, não fiquem, tipo, ah, meu Deus, se apegando que eles estão copiando, porque eles não estão. Eles têm a exclusividade deles, eles não estão copiando Zeppelin, só que a voz do Josh é bem parecida com a do Robert Plant, e eles puxam um pouco pra isso, porque eles devem amar Zeppelin e devem ter uma grande influência nisso, e o Robert Plant elogiou, sabe? Então, tipo, quem é você pra falar que eles estão copiando e são ruins? Não são. Dá uma atenção, sério, maravilhosa. E então comenta aqui embaixo, me indica alguma coisa boa se vocês tiverem pra indicar, vão conversar bastante aí, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações, todas essas coisas aí, e me acompanha nos outros lugares também pra quando eu falar uma coisa assim, momentânea. Tá bom? Um beijo e até mais!